Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de doçuras, eu sou Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer esse bonequinho laca com óleo que ficou delicioso e eu amei porque eu amo esse efeito do óleo no chocolate branco para preparar o nosso recheio a gente vai precisar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e uma barrinha de laca, aquela barrinha menorzinha de 90 gramas coloca tudo na panela, com o fogo ainda desligado a gente mistura todos os ingredientes e agora a gente liga o fogo e mexe o tempo todo, não pode parar de mexer né pessoal o leite condensado ele gruda com muita facilidade, então para um pouquinho de mexer já vai grudar ele já vai queimar, mexe o tempo todo na lateral e no fundo da panela o ponto aquele que eu falo sempre para vocês, começou a borbulhar aquela borbulha mais forte assim que começa a respingar e começou a desprender na lateral da panela, então a gente desliga o fogo e deixa esfriar, deixa esfriar fora da geladeira que é para não pegar umidade e enquanto o nosso recheio vai esfriar, deixa eu falar para vocês, está rolando uma promoção de Natal lá na COS TV então se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook ou pelo Youtube já corre lá na COS também para ajudar a gente aí nessa campanha, tá? e agora vamos para a nossa parte de chocolate eu estou usando aqui hoje a cobertura fracionada branca, mas pode ser com chocolate nobre também e o óleo triturei no liquidificador aí eu coloco aí só um pouquinho, duas pontinhas de colher para mais ou menos 200 gramas de chocolate branco mas você pode colocar menos, mais, depende também muito do que você vai fazer né para ficar aquele efeito marmorizado aí, não precisa colocar muito a forminha que a gente vai usar é essa de boneco de gengibre, a referência 85 é uma forminha da Porto Formas, tá? lá da loja Rei das Formas, se você quiser estar adquirindo as suas eu vou colocar aqui na descrição, tá? o contato do Rei das Formas para você estar adquirindo qualquer forminha aí da marca Porto Formas coloco então até a marquinha, dou aquela batidinha para tirar as bolhas de ar vi ali que ficou abaixo da marquinha, essas forminhas sempre vem com a marquinha de até onde você coloca o chocolate é muito prático e leva lá na geladeira cerca de 8 minutinhos gelou, viu que ficou opaca a forminha, já desenforma né eu vou rechear aqui dentro da forminha mesmo, mas pode desenformar e rechear fora é bem opcional, como eu falo sempre, às vezes você pode fazer a parte de chocolate toda com antecedência desenformar, guardar nas caixinhas e daí depois, perto da entrega, só rechear preencho bem aqui, eu coloquei o meu recheio no saquinho, que fica bem mais fácil de aplicar ali é um saquinho de plástico normal, tá gente? Só que ele é mais grossinho, tá? para fazer esse tipo de trabalho tem que ser mais grossinho, senão ele explode e aí é só fechar com o mesmo chocolate que a gente usou na primeira etapa, né? com um pouquinho de óleo sempre fechando bem todos os cantinhos, para não entrar ar, né? para o recheio não ficar aberto aí depois de pronto, você pode embalar em caixinhas ou saquinhos de selofane, né? ou fazer kits com outros doces também, que fica bem legal esses aqui eu vou montar junto numa cestinha, que eu fiz uma rifa entre os meus clientes e olha só que fofuro, gente, fofura eu amei esse efeito, porque eu gosto muito do efeito de óleo com chocolate branco espero que vocês tenham gostado aí dessa opção era isso que eu tinha para hoje, um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! 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 tchau!